Vamos falar de reconhecimento de voz, mais ainda de comando de voz que vira um texto? Como é que é isso? Bom, tem um aplicativo chamado Dragon Dictation, que é incrível. Ele funciona em várias línguas, inclusive em português. E não é que ele funciona direitinho. É só você falar devagar com a sua secretária, que ela anota todo o seu ditado. Então, no iPad ou no iPhone, você vai lá, instala, é gratuito o Dragon Dictation. E aí você está, por exemplo, no carro, numa situação onde não dá para você digitar. Bom, você simplesmente pega, liga o botão e você dita, assim, estou no carro e está muito trânsito. Ponto. Já, já eu chego no trabalho. Bom, ele escreve o texto para você e você só clica um botão e você pode mandar por e-mail, postar no Twitter ou postar no Facebook, por exemplo. Ou copiar aquele texto. Se você está com preguiça de digitar, você fala e ele escreve para você. E é verdade, ele escreve em português, eventualmente, dependendo do seu jeito de falar, ele pode errar uma palavra. Mas aí você só põe o dedinho e aí você deleta ou troca por outra alternativa. É muito fácil. Hoje eu conversei, testei várias vezes e ele acertou tudo, tudo. Aí você tome, já posta. É muito prático quando você não está enxergando. Esqueceu o óculos, não está enxergando. Está numa situação onde não dá para você ficar digitando. Então você fala, ele anota, copia o ditado para você e você já posta. Muito prático, gratuito. Fora que dá para você falar umas besteiras e testar o que ele escreve também. Ainda por cima dá para falar umas bobagens, assim, e ver se ele entende tudo o que você está falando. Muito bacana, eu recomendo.